O que que serviu um anjo, Lorena? Sempre ouvi dizer que anjo é um mensageiro de Deus. Então eu tenho uma mensagem pra Deus. Pega na mesinha um anjo de cerâmica escura, segura-o na altura do rosto com as duas mãos. Seus olhos expressam tristeza. Fecha-os, aproxima o anjo dos lábios, parece sussurrar algo. Afasta o anjo do rosto e abre os olhos. Observa-o. Aproxima-o de novo do rosto, de olhos fechados. Pronto. Põe o anjo na mesinha. Agora ele é um anjo vivo. Fazendo o colar de miçangas, Lorena sorri. E o que foi que tu disse pra ele? Ao fundo, o homem está cabisbaixo. Eu contei que tu não me ama mais. Tela escura. Objetos. O anjo tem cabelos fartos, olhos miúdos e a boca entreaberta. Vai correndo contar pra Deus. Um facho tênue de luz ilumina a face do anjo. Tela escura. Dirigido por Germano de Oliveira. Ele levanta-se devagar e aproxima-se do janelão que tem os vidros fechados. Sem pressa, veste um casaco. Tela escura. Produção, Avante Filmes e Casa de Cinema de Porto Alegre.